Tem a fazenda aqui em São Francisco e Santa Fe. Santa Fe é aquela ali? É aquela lá, onde a gente cria de gado de corte, lavoura branca e tem um pouco de café também. E o gado de recria, jovem, do gado de leite, nós levamos para lá também. Com a chegada do Cidio, optaram também por vir trabalhar na fazenda e a gente foi diversificando. Nós começamos com a inseminação e tomamos gosto pelo gado de criar. A conversa bem do jeito mineiro é só um aperitivo para saber como é que o seu ouvido vilela começou na lida rural, nas fazendas que ficam na região de Piuí, centro-oeste de Minas Gerais e que somam 287 hectares. Agora, já na varanda do casarão, ele me conta que foi no ano de 1970 que tudo começou nessas terras. no antigo sistema sertanejo. Fui na base da enxada da foice e o gado também não tinha genética. A gente começou paulatinamente a melhorar, tanto na parte da agricultura, na parte do rebanho. Somos em três irmãos, eu fico na parte de leite, meu irmão segundo, o Ovidio Júnior, na parte de lavoura e o Júlio César na parte de gado de corte. Eu vim para a fazenda com meus 18 anos e sempre gostei de mexer com leite, desde criança e com a vontade muito de crescer na atividade, de melhorar e vim pensando, assim, fazer inseminação artificial, que na época não existia aqui para nós ainda. Comecei a... logo na época também começou o sistema de patejo rotacionado, fui visitar em Coronel Pacheco o sistema, implantei aqui junto com meus irmãos e meu pai. E focado no progresso, um dos últimos investimentos que a família Vilela fez foi no bem-estar com a construção do Freestyle, que acomoda as 240 lactantes. E ao lado, outra planta já está reservada para construir mais uma unidade, que vai atender o projeto de 400 vacas no leite. Ordenhadas três vezes ao dia, no conforto da cama de areia, as holandesas, em lactação, tem na dieta alimentar, cardápio, farto e nutritivo. Uma mistura à base de silagem de milho, aveia, grão úmido, farelo de soja, polpa cítrica e minerais. E descansam no ar fresco acionado dos ventiladores para amenizar as altas temperaturas. Aí chegava a época de verão, que era a época crítica, a gente tratava os animais, tínhamos uma média de 24 quilos de leite e hoje, nessa mesma época do ano, estamos aí com 37, 38 de média, né? Assim, a genética contribuiu para isso também. Genética é o gancho que eu precisava para contar outros investimentos que deram muito certo na fazenda, touros, CEMEX Brasil, entraram na seleção. Em 2010, o calendário da produção virou a página. Os resultados estão ao alcance dos olhos. Os mais recentes, nas vacas de primeira cria, que estão esbanjando saúde, genética e produção. Buscar touros com saúde, touros, assim, compreendendo, CCS baixa, né? Touros hoje que já tem também, é, touros imunes, né? Que são touros, vamos falar assim, suas filhas já estão, assim, comprovadas, são vacas com menos problemas, né? Metabólicos, casco, mastite, né? Esse é a vantagem também de usar e também ter um técnico, que assim, de grande conhecimento, que nos ajuda aqui a poder escolher esses touros. Com o seu conhecimento, fica mais claro, para mim, tomar a decisão de usar os touros corretos na fazenda. E de que maneira a Cemex Brasil ajustou o cronograma que está dando retorno ao criatório? Junto com o criador, um técnico, aqui em questão, doutor Flávio Junqueira, pontuou as características importantes para a melhoria do rebanho, diz o gerente de marketing da empresa. As características de saúde, características de proteína, gordura, facilidade de parto, leite. Então, a gente monta um perfil em cima do Cemex Works de quais touros que se encaixam realmente aqui na propriedade. E aqui está sendo usado programas específicos da Cemex Brasil. Como que funciona? Então, hoje o Optimate está ligado diretamente ao Cemex Works, que é a ferramenta anterior, que eu comentei, que é onde que o Optimate vai buscar todo o pedigree dos animais, no caso aqui da propriedade do seu ovidio, que se mina desde 1990. Ele tem muito, muito, muito touro holandês, que hoje pode ter perigo de consanguinidade com os touros atuais, na terceira, quarta gerações, gerações mais antigas de touros. Portanto, essa parte do acasalamento é extremamente importante, a própria família nos comentou, né? Que hoje eles não conseguem mais buscar touros apenas olhando o catálogo, e sim pelo programa de acasalamento. O programa facilita, ele faz essa pré-escolha, esse filtro de alguns touros, que depois o proprietário, junto com o técnico da empresa, vai verificar tour a tour. Eu estou, assim, satisfeito com o resultado. Estou vendo, assim, as vacas, com o passar do tempo, por incrível que pareça, melhorando. Assim, vacas, assim, longevas, com um ubre muito bom, né? Vacas que estão respondendo o que nós estamos investindo. Legenda Adriana Zanotto